Música Você sabia que a Madonna mora no bairro Sem Braças, aqui em Búzios? E ela mora aqui. Vem comigo. Música Olá! É aqui que mora a Madonna? É, é. Ei, vocês entram. Dá licença. Música Olá, Búzios! Estamos aqui no bairro Sem Braças para conhecer uma Búziana muito especial. Não é, senhor José Carlos? É verdade. Essa aqui é especial aqui na Sem Braças e é diferente, né? Uma coisa diferente, uma celebridade diferente. Que ninguém... Muitas vezes é difícil de ter uma celebridade dessa. Não é qualquer um que pode ter uma celebridade que nem essa, né? Uma Madonna, uma gança que dá carinha a gente, que beija, entendeu? Vamos conhecer um pouquinho da história do senhor. O senhor é buziano? Não. Eu sou paulista, certo? Eu sou de São José dos Campos. A minha vida é essa aí, entendeu? Como eu tenho três filhos, entendeu? Como eu tenho três netos. Então, a vida da gente, entendeu? Como foi assim. Então, chegamos em Búzios, do nada, entendeu? Como batalhando, correndo atrás. Com a força de Deus, é que a gente está conseguindo as coisas, entendeu? E aí, Deus também me deu uma esposa maravilhosa também. E a vida da gente é desse jeito. Como surgiu, senhor José Carlos, essa paixão por gansos? Não, isso aqui é o seguinte. A gente gosta de tudo quanto é animal. Tem nove cachorro, certo? A gente, assim, quando vê os cachorros na rua, vê qualquer animal na rua. Não só cachorro, como qualquer outro animal, a gente gosta muito. Mas isso é coisa de Deus. Porque o homem não tem condição de domesticar um bicho desse aqui, não. Porque se tivesse, um montão de gente tinha, certo? A gente teve uma cliente que ela pegou, deu um ganso pra gente. E quando nós fomos pegar ela, foi até difícil de pegar, porque ela era muito brava. Entendeu como? Ela era muito brava. Então, o que aconteceu? Pra pegar ela, tive que juntar todo mundo, imprensá-la no canto. Aí foi ela que veio, quer dizer, então ela não foi escolhida. Foi Deus que botou no mundo da gente, que foi a única. Entre seis, nós conseguimos pegar ela. E ela era a mais feinha da turma. Entendeu? Então, você não se iluda quando você põe um animal na rua, de ver ele, entendeu? Como assim, ferido. Ver ele assim, cheio de lepra. Não abandona ele, não. Pegue esse animalzinho pra sua casa. Deixa de comprar um e deixar aquele que precisa da sua ajuda. De repente, o dinheiro que você vai comprar um, você vai adotar um também e levar pra sua casa. Entendeu? Porque vale a pena você cuidar do animalzinho. Não deixa ele na rua jogado, não. Então, foi isso que aconteceu. Ele deu essa armadona e aí começamos a dar carinha a ela, entendeu? A conversar com ela, começar a sair com ela, comecei a brincar. Aí um dia, do nada, eu põe ela, deitei ela e falei assim, Madona, deita aí, vai dormir. Aí ela pegou, deitou. Aí eu falei, então eu fiz de morte. Ela pegou, deitou e baixou as perninhas e morreu. Aí eu falei assim, então já sei como é que eu vou fazer, você está morto. Aí comecei a fazer com ela. Eu pegava ela, finge aí, Madona de morte. Ela deitava ela, ela deitava e dormia. Se levar ela pra praia, não consegue mais andar na praia mais, entendeu? Porque todo mundo quer perguntar, pô, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? O que aconteceu? Aí você tem que ficar respondendo a um, a outro. Todo mundo, um monte de criança quer andar atrás, quer ficar segurando então. E depois, então, do bem-búzio e do Luciano, aí que vai estourar mesmo, entendeu? Aí que a gente vai ter que andar de segurança com a Madona, entendeu? Porque é isso aí. Então é isso que é o que acontece com a Madona. Então vamos as duas ver o que a Madona faz? Vamos lá? Dá licença, qual o nome da senhora? Yara. Dona Yara, a senhora já conhecia a Madona? Então, eu tava passando por aqui e achei interessante. Ela tava na porta e nós chegamos pra poder buscar um filhotinho de cachorro até. E ela nos recebeu. Ela recebe o pessoal que chega ali na porta. Ela vai estar no colo dela aqui, viu? Toma aqui, segura ela. Levamos a Madona para passear com o Bembúzios. E como não poderia deixar de ser, ela, que é pop, deu um show. Muito carismática, a Madona logo fez a sua lista de fãs aumentar. Crianças ou adultos, brasileiros ou estrangeiros, todos ficaram encantados com a Madona Buziana. Boa noite! Boa noite, Rodrigo! Estouướl de Dinner! Boa noite! Econ habido o que você dá para Combina a Madona ou o que você está trabalhando comembore? bitte novo! Lindaqual! E de onde está feito em exame uma Point Maus! Ou então a mim.